Irmada Ei, que foda de Cesar Tava a vontade de me pegar E agora tá difícil aguentar esse tipo de manco Pips Estão atrás de nós Eu não vejo nenhum Rimo Espera lá, eu acho que eles são atrás de nós O que tal? Eu sentar da nova Cesar de ali, eu sentar a mexer neles Estes caras contra o mar Estes caras contra o mar E estás a ver como tu dizes As known as A.K.A. E agora chega lá A.K.A. E os professores coletivos já A.K.A. Bora rápido rápido Oh shit 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 Oh merda Sai daqui, sai daqui Eu também não tenho arma para policiar de atrás Não, 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 calma, calma, calma Eles não estão atrás de nós Vamos tentar vir ao outro veículo Não, 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 calma, calma Pega o outro veículo Pega o outro veículo Não sei se tivessem vida Por favor, passar na água e pegar o fogo Pega o fogo Pé, se és estúpido O carro não melhora Não, mas se pegar o fogo Ah, nós precisamos ser a carnau Pega o fogo Pega o fogo Pega o fogo Não, mas aqui é um jifling Não sei Ui Uma mata Uma mata Tem que ser, tem que ser Claro que tem Ah, tem esse Ah, este coleto Este coleto está um pior Mas pronto Acho que o meu que tinha 51 E este novo tem 50 Hã? Troquei por um coleto Estava no chão Dos fraquinhos Mas tem menos um Pois, porque eu troquei agora Marro der Não estou a olhar Já são douradas Não, não Não, não Não estou a olhar Sim Ou nem Não estou a olhar Deste Num Nem eu Apenha este o quê? Apenha a Amaralder, apenha a Amaralder também Usa um carro, pá A Amaralder é boa, pá A Amaralder é boa, pá A Amaralder é boa A Amaralder é boa A Amaralder é boa O que costuma haver carros, pá No mapa, pá Ah, pois é Ali costuma ser Eu acho que é um carro Acho que costuma ser um carro Há outro lá em cima, outro lá em cima é que acho que é de certeza Este não sei Ok, este não é na zona que eu pensava e é uma moto Sim E o que foi apanhar agora? F*** Você tem que ter um carro para encontrar um carro Pega o Uber e o Uber F***-te Man... No car, no party Vou andar por aqui que aqui pode haver aquele que tem a trocar Tem que ter um carro É o Amaral? É Tá bom, tá bom Ah Retardados, pá Guarda caixão Eu não sei se você guarda caixão Eu acho que já tenha a peça de três vezes Acho que foi mesmo Se deram a ver as caras muito chateadas Qual era o sentido de eles pegar o único carro para ir fazer um limite? E o que? Se tivessem dois caras Ele fazia ciência, mas ele fazia pra ir vendo Agora bem Vou adiar para vocês Não vamos ver por aqui também Só em termos de weather Mas já estamos bem Já estamos bem Mas... É tipo o Maradona deve ter que querer Tipo o quê? É o MG ou o Maradona disto É o MG ou o quê? É o Maradona disto O Maradona disto Vês alguma coisa? No avião Não Já passou Estás lá? 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 Eu amo isso Está ali o carro, não percebeu. Nossa, e aquele carro não percebeu? Não percebeu. Eu não sei. Está aqui no chão. Você tem uma capa? Você tem uma capa? Você tem uma capa? Você tem uma capa? Eu não vou usar a capa porque eu tenho a marauda. Eu não sei. Mãe da quando eu não kau. Eu não sei. Não sei. Não sei que o carro não está indo para todos os destinados. Eu não sei. Eu vejo aquela. A zona fica aqui, não vai haver. Mas com quantos colete? Parece igual. 51. 53. O que? Então, quantos gachosinhos? Gachosinhos. Que uma carete! Que aquela carete também era muito perigosa. Vai pegar um bocado. Eu acho que era legal, é um cunho de água. Eita Ah, que raio de zona Poderia ser o pior Aqui em cima da polícia deve ser o Sniper Não, Tony Caralho M40 Não sei Tem o tempo que demora a fazer o tiro Mas é que eu acho que eu dei dois tiros Não, eu acho que é É, vai É, é, é Ah, não, não Vamos ver o cara a pensar Vamos ver o cara a pensar Que ele se mora Que ele está bom A gasolina não é boa Tu sabe o carro também está bom em vez de carro é muito bom para os snipers, é muito bom para os snipers, olha, o garoto é bom pode ser bom, mas não é invencível, alguém pode matar claro, se tiver 50, ele vai levar um balado, é este, isto não é M40, isto não é M40, é muito rápido não sei, é sortolinho cheio, perdi como é que dá-se que eu, o garoto é bom, caralho não sei se isto é eu ou sou obrigado por essa sombra, acho que é só sim, aquela, sim, aquela é só, vamos descobrir onde está o qualquer, o que eu preciso fazer um bandalha, tipo o garoto é o bruxo de jardal o que vocês vão dar, é? faz aqui, rápido eu vou acabar agora fiquei eu fudido, não é? eu vou matar o poker, não é? oh oh cuidado, eu não sei se este é o poker O que é isso? Não, não é. Anda carro! Não dá, dá. Boa, faz-me entrar na puta do gajo. Aqui não dá para seguir, vai para seguir. É um destes, de certeza. Como é que sabes que é este? Como é que sabes? Eu vi a arma dele. Isso era o meu carro todo. E acertaram a manchete? E aí, caralho. A gente tem que sair deste lado. Está muito agressivo, muito, muito agressivo. A gente tem que sair daqui. É melhor. É mais ou menos onde eles estavam. É ali em cima que eles estavam. É, mas a gente está do lado mais do oposto. Quer sair daqui? É, tem que fazer bem. Oi. Vamos esconder aqui. É um gajo, caralho. Está bom. Está bom. Está bom. Espera aí, depois é um transtitivo e um transtitivo. Qual queres agora? Qual queres a arma gorda, mano? Qual queres a equipa o maior do mundo? Temos nós para eles. Este aqui, acho que eu até tinha arma gorda, mas eu não consegui. Tinha munição, acho que eu. E o emaral da Sparda Wink. Estão ali em cima. Estão ali em cima. Estou aqui atrás do carro. Está bem. Está bem muito. OhoohoOS! Eu não sabia que já tinha... Só tinhas metido o outro dama, mano. Nem percebi que metiu o outro dama. Nice. Não, 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 eu vou trocar alguém no seu lado.